Música Neste último final de semana, dia 9 de fevereiro, tivemos em nossa cidade o Imperatriz Adventure Com os seguintes esportes, rapel, voo de paramotor e bike, envolvendo vários atletas e também pessoas que se interessam por grandes aventuras Sedimentando em Imperatriz, a capital dos esportes de aventura Mas peraí, vocês não estão percebendo algo errado nessa reportagem não? Isso mesmo, eu não tava nela Tive um probleminha aí técnico e resolvi passar essa missão para um amigo muito especial E criador de toda essa iniciativa de aventura em nossa cidade Fala aí, Gama E aí galera, eu sou o Gama, praticante de voo livre, rapel e ciclista A gente tá aqui no Imperatriz Adventure, onde aconteceu essa atividade com várias modalidades Hoje a gente teve o desafio de ser repórter pelo dia, no programa Saúde Sineura, da minha amiga doutora Vanessa As atividades iniciaram bem cedo, com toda a montagem da estrutura do rapel, onde envolve a segurança Aqui a gente tá vendo que tem bastante pessoas, tem criança, a gente viu que tem um cadeirante Qual é a segurança de se praticar o rapel? Olha, a gente procura todos os meios, né, utilizando todos os equipamentos Travaquedas, cordas, freiotes, mosquetões Para que a descida seja uma descida segura, uma descida tranquila Com os instrutores aqui preparados, a gente faz os cursos por aí A gente vai trabalhando para que a gente mantenha um nível de segurança aceitável para todo mundo Para manter a segurança de todos os participantes Quem nunca desceu pode vir sem medo e consegue descer tranquilo E para vocês que pensam que esporte radical é coisa só de homem, a gente tá aqui com uma praticante iniciante que vai fazer o rapel pela sua primeira vez E qual é a sensação de estar praticando pela primeira vez, essa modalidade de rapel? A gente sabe que aqui tem os instrutores para iniciantes, qual é a tua sensação? Um pouco de medo e ansiosa, né, para descer Estamos aqui com o Cadeirante Aventureiro A gente já fez várias aventuras junto, como um caiaque, voo de paramotor E hoje, mais uma vez, está aqui no rapel Qual é a sensação de estar participando do Imperatriz Adventure na modalidade de rapel? Por enquanto eu tô gostando, eu já desci uma vez Mas esse evento aqui é uma coisa muito boa, né, para proporcionar aventura para o pessoal que ainda não conhece E você que tá aí com aquele friozinho na barriga, vendo essas imagens Olha aqui a Maria Clara, de apenas 8 anos, que vai fazer o rapel pela sua primeira vez Maria Clara, você já desceu de rapel essa primeira vez? Minha primeira vez, tô emocionada Gente, ó, o rapel não é só para adulto, para criança também Aqui a gente tem instrutores habilitados para fazer essa prática com bastante segurança E ela tá aqui com o tio dela, que é o responsável por ela E aí, você também vai descer o rapel? Vou sim, com certeza Já desci algumas vezes quando eu tava no exército, mas já faz bastante tempo Imperatriz Online, a comunidade digital de Imperatriz E aí, galera, curtiram essa nova pegada aqui na nossa cidade? Então tá esperando o que para começar a se aventurar? Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho